Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Viviane Fernandes e eu vim ter um feedback com você. O vídeo de hoje é para passar para vocês um truquezinho maravilhoso de contenção com maisena para unhas alongadas. Vamos lá? O alongamento que eu vou fazer vai ser com tips, tá? E eu vou fazer só contenção com maisena, tá? Então, o que eu fiz? Já cutilei toda a minha unha, minha unha já está toda cutilada, tá? Eu peguei a tips, eu medi a tips primeiro em cada unha para ver como é que ele iria ficar para ficar certinho, tá? Depois que eu fiz isso, eu separei a minha tips e passei, peguei a minha lixa banana ou pode ser sua lixa comum mesmo e lixei em volta da minha unha unha todinha, tá? Para deixar ela toda cheia de rachadinhas, arranhões, tá? Enchei toda a minha unha. Depois que eu fiz isso, isso eu fiz nas duas mãos. Eu passei uma base fortificante, não sei nem onde eu vou estar. Depois disso, eu passei uma base fortificante, tá? Essa aqui da Impala, que eu usei e passei nela toda e deixei, tá? Eu não vou tirar. Feito isso, eu passei agora. Eu vou pegar a cola, eu coloquei a minha colinha tech bond aqui dentro, tá? Num vidrinho de esmalte que estava vazio. Reaproveitei ele, tá? E o que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar a colinha nessa partezinha aqui. Deixa eu ver se dá pra ver que tem um vãozinho aqui. Deixa eu pegar uma maior. Tem um vãozinho aqui, tá vendo onde está mais clara? Você vai passar a cola só nessa pontinha aqui, tá? Nesse vãozinho aqui. Você vai passar a cola aqui e vai colocar de cima pra baixo na sua unha e vai segurar um pouquinho pra cola fazer o efeito, tá? Pra colar. Então, eu fiz isso em todas essas minhas unhas da mão direita. Então, o que eu vou fazer agora? Eu lixei toda a minha unha, tá? Já deixei mais ou menos do jeito que eu quero. Dei uma leve apertadinha assim pra meio que ela dá uma encurvatura na unha, tá? Não muito, senão a tips ela pode quebrar. E lixei a minha unha toda em volta. Só lixei só aonde tem a tips, tá? Pra tentar igualar aqui e ficar quase lisinho. Não muito. Pode ver que aqui, ó, ficou um pouquinho. Eu lixei mais em cima, mas com cuidado, tá, gente? Que essa, na verdade, é pra lixar mais essa partezinha aqui da tips, que ela é mais grossa. Então, é pra ela dar uma afinada pra ficar, pra igualar, tá? A unha. Então, vai ficar assim, tá? Tá praticamente igualada. Agora, o que eu vou fazer? Vamos ao truque da maisena. Só que eu vou utilizar a maisena só mesmo pra contenção, tá? Então, eu peguei a minha maisena aqui, botei no pendrinho. Então, eu vou pegar... Ah, outra coisa. Eu peguei um pincelzinho velho, tá? De maquiagem. Pra poder tirar. Quando eu botar a maisena, eu vou fazer assim pra poder tirar, tá? Pra não ficar sobrecarregado. O que que eu vou fazer? Aqui, ó, começo na unha. E vou subindo, cuidado. Pra não pegar na minha pele, porque essa é coisa instantânea, né? Tira o excesso. Então, eu vou fazer isso em todas as minhas unhas. Aproximadamente, vou fazer umas duas a três camadas. Tá bom? E já volto aqui pra dizer o resultado. Tá bom? Pra terminar de fazer as camadas dessa unha. Então, meninas, eu já fiz duas camadas. Agora eu vou fazer a terceira camada. A terceira camada... Ó, duas camadas já ficou desse jeito. Tá? Na terceira camada, eu vou fazer dessa forma aqui. Passar de novo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Com o dedo. Fica mais ela em cima. Fica bem grudadinha. Depois eu venho aqui com o pincel, ó. Tiro o excesso. Fica assim. Tá? Então, vou fazer agora nos outros dedos. A terceira camada. É basicamente a contenção da nossa tips. A contenção com o exemplo. Fica mais ela em cima. Fica mais em cima. Vamos lá. 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 Tem 7... Agora vou pegar o cortador e vou cortar para ficar mais fácil para manusear. Tentar cortar o mais próximo da minha outra mão, porque eu corto um pouquinho mais. Depois a gente vai deixar, então ela vai segurar. Agora vou fazer isso. Vamos mostrar isso. Vamos mostrar isso, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, meninas, vamos fazer a esquema que eu falei. Eu vou deixar para tirar toda a perfeição dessa chips, tá? Para tentar igualar ela com a minha unha. Eu pego também a lixa normal e vou lixando para acertar, tá? Depois eu finalizo com a lixa banana. Então, vamos lá. 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 e aí eu venho mostrar pra vocês se você gostou dá um joinha se inscreve no canal compartilha com seus amigos e não esquece de deixar seu comentário se você gostou se você não gostou, tá bom? beijo, até a próxima